Tiago era um menino de 17 anos em Barbacena, Minas Gerais, quando viu a Esquadrilha da Fumaça pela primeira vez. Hoje, ele atende por Capitão Capuchinho, nome que usa desde que realizou o sonho de ser piloto da Esquadrilha. A Esquadrilha inspira muitas pessoas. O voo em si é apaixonante. As acrobacias trazem uma emoção a mais. É um patrimônio do Brasil. A Esquadrilha esteve presente na infância de muitos brasileiros e continua fazendo sucesso entre os pequenos e os jovens futuros aviadores. Gabriela esteve no Sábado Aéreo em Brasília para assistir ao show e também para conhecer mais de perto sua futura profissão. Ela quer ser astronauta, mas antes de partir para o espaço, vai escrever seu nome nos céus brasileiros. Quer ser pilota da Esquadrilha da Fumaça. Um dos meus maiores sonhos é ser astronauta e aqui é um dos jeitos que eu chego mais perto de alcançar esse sonho. O Sábado Aéreo é um evento promovido pela Aeronáutica para mostrar à população tudo o que a Força Aérea Brasileira tem de melhor. Enfim, quem não gosta de aviação? Ainda mais sabendo que o primeiro aviador de todos é nosso e o dia é em homenagem a ele, Alberto Santos Dumont. Mais de um século depois do seu primeiro voo, o Brasil continua sendo referência na indústria da aviação. Grande parte dos aviões expostos pela FAB são nacionais. Esse aqui é um super Tucano, um avião produzido no Brasil pela Embraer. E é com esses aviões aqui que os pilotos da Esquadrilha da Fumaça fazem aquelas acrobacias que todo mundo conhece, como por exemplo as do 7 de setembro. Para a gente é uma honra poder trazer as pessoas aqui para conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. A aviação é um tema extremamente empolgante, então é muito bom a gente ter essas pessoas aqui ao nosso lado, crianças e quem sabe futuros aviadores e bons brasileiros. É isso que a gente quer, esse é o nosso objetivo aqui. O Luíde garante que o show da Esquadrilha da Fumaça cumpriu com as suas expectativas. Eu gosto quando os aviões fazem o desenho. Eu nem sei o que vai ser, mas a única coisa que eu sei que vai ser legal. Na verdade, eu não gostei desse lugar, eu adorei. Ok. Amém. Amém. Amém.